O Evangelho de Jesus te quer salvar Não te peço, meu Senhor, poder e peça Em as glórias, professe o mundo vir Da que eu possa refugir de beleza A coroa de Jesus, o meu Brasil Meu Brasil, meu Brasil Abre o barco feito e deixa-nos zaiar Meu Brasil, meu Brasil O Evangelho de Jesus te quer salvar Aleluia! Aleluia! Permaneça em pé do Que estamos prestando a Deus E eu quero Rapidamente Ver aqui os motivos Da campanha de oração Em jejum Primeiro do Brasil Para que nas eleições de 2022 Deus tenha vitória Aos candidatos que defendem O bem da nossa pátria Que sejam Homens e mulheres íntegros E que não vão Que encontram com os princípios Da vida sagrada Vocês estão me ouvindo? Pelos poderes constituídos Executivos Da estadia judiciária Afim de que haja Bonil respeito entre eles E que suas ações sejam pautadas Pela verdade